É uma data que faz a gente refletir, 30 anos de trajetória, aí você fica pensando e lembrando cada momento, desde o início, toda essa trajetória, todo o caminho percorrido até aqui, então significa, acima de tudo, gratidão por estar aqui ainda construindo essa história. Nesses 30 anos, muita coisa, cada momento tem sua importância, mas teve um fato curioso, porque quando eu recebi o convite para participar, para integrar o elenco de Raimunda Pintin Senhor, do Grupo Arim de Teatro, foi uma emoção, porque eu era fã da peça, assistia e eu sabia todas as falas, sabia o texto inteiro da peça. Quando o Arimata Martins, que é o diretor, me convidou para fazer, eu disse, qual é o papel que você quer? Porque eu sei todos. Então, assim, muita felicidade de poder fazer parte naquele momento. É gratificante você viver, poder viver daquilo que você gosta, daquilo que você ama fazer. Então, no meu caso, eu sou muito feliz em poder viver da minha arte, do meu trabalho, no meu estado, sem precisar sair, voar para outros lugares. Então, assim, ser artista no Piauí não é fácil, é difícil, mas é muito, para mim, compensador. A maior recompensa que o artista pode ter é exatamente o reconhecimento do público, né? Então, mais do que ver a pessoa sorrindo na plateia, que é gratificante, é eu encontrar com alguém na rua, do nada, a pessoa diz, olha, eu estava depressivo, eu estava triste, e aí eu vi, assisti um DVD seu, ou eu vi o seu vídeo no YouTube, eu lhe vi na TV Assembleia, no seu programa. Isso é muito reconfortante, assim, para a gente como artista. Vamos festejar, né? Espero você, que está aí nos acompanhando, neste sábado, dia 13, no Teatro 4 de Setembro, a partir das 8 da noite, a Maurício Cato, 30 anos de histórias. Você vai sorrir, vai se emocionar, e eu espero todo mundo lá. Tô chegando minha gente, para a gente celebrar, 30 anos de histórias, vamos festejar.